Veja que pena essa moça bonita que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se acanhada num canto parado num ponto, manter perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender, tem tempo pra tudo iluminar Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Acho que isso é síndrome de pé Com você, você é você, a putaria vai rolar Segue o trecho, segue em frente, que a riff vai começar Grave e bate, bunda balançar 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 Acho que os meninos é ruim É pouco as palavras Do solteiro e as piranha vai se soltar Solta pão, solta pão, solta pinha Vem xereca 1, vem xerequinha Desce na porta, no pau e se acaba Vem xereca 1, vem xerequinha Desce na porta, no pau e se acaba Tira a calcinha e posiça na bunda 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 Quebrada E posiça na bunda Você que me cuslarga Agora eu tô jogado Você que me cuslarga Agora eu tô jogado Por São Paulo Nas mina é peru pra todo lado Por São Paulo Vai ser peru pra todo lado Por São Paulo Nas mina é peru pra todo lado Por São Paulo Vai ser peru pra todo lado Por São Paulo Nas mina é peru pra todo lado Por São Paulo Vai ser peru pra todo lado E aí, Legenda Funk? Original!